Câncer de colo de útero. Origem e prevenção. O vírus do papiloma humano é considerado como o causador do câncer de colo de útero. Mesmo que possa ou não ser canceroso, é bom estabelecer revisões ginecológicas periódicas. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, o câncer de colo de útero é o segundo tipo de câncer mais frequente na mulher e se relaciona com uma infecção causada pelo vírus do papiloma humano, HPV. Apesar de existirem mais de 100 tipos de cânceres cervicouterinos, a maioria deles está relacionada com uma infecção de origem sexual, que pode ser prevenida em suas fases mais precoces, sempre que nos submetermos a revisões periódicas com o nosso ginecologista. Outro aspecto que devemos saber, é que o vírus do papiloma humano pode continuar, se desenvolvendo sem mostrar muitos sintomas e inclusive desaparecer inesperadamente, mas como indicam os médicos, é reincidente e pode reaparecer na forma de câncer. É um tema sério do qual queremos falar, visto que estamos ante uma das doenças mais graves relacionadas com a saúde da mulher. O que é o câncer de colo do útero? Como todo câncer, esta doença consiste em células, que começaram a crescer de forma desenfreada no tecido, que reveste o colo uterino. Saiba que o colo do útero conecta o corpo do útero com a vagina, e que este costuma mudar à medida que envelhecemos, e, logicamente, quando parimos. O processo mediante o qual, algumas células saudáveis do colo do útero, passam a ser cancerosas é lento. Primeiro se transformam em pré-cancerosas, é, mais tarde, passam a ser potencialmente cancerosas. Tudo isso pode ser detectado com um microscópio, através do teste da raspagem do tecido do colo uterino. Como dado de interesse, cabe dizer que o tipo de câncer de colo do útero mais comum, é o carcinoma de células escamosas. Também devemos saber que, em certos casos, essas células pré-cancerosas, podem não se tornar cancerosas, e ficarem latentes sem desenvolver o câncer, mas, caso façam, estaremos diante de uma doença muito invasiva. Causas do câncer de colo de útero As causas que originam esta doença se concentram em vários fatores de risco, elementos que, em certos casos, ao serem combinados entre si farão, com que estas células pré-cancerosas se desenvolvam, ou não em células cancerosas. Veja agora as principais causas. O vírus do papiloma humano, HPV, por sua sigla em inglês, é a origem mais comum desta doença. Na realidade, não se trata de um só vírus, mas sim de 150 tipos. Alguns deles podem causar o crescimento descontrolado de células causando um dos papilomas, verrugas. Este vírus pode fazer com que desenvolvamos os clássicos papilomas nos lábios, ou nos pés pelo simples contato com a pele, ou mesmo devido ao contato sexual. Neste último caso, tanto os órgãos genitais femininos quanto os masculinos podem desenvolver um HPV de baixo risco, ou até mesmo de alto risco, relacionado com o câncer. Se uma mulher fumar, é, além disso, contrair o HPV, tem maiores chances das células pré-cancerosas do colo uterino se converterem em cancerosas. É um fator importante, pois nosso sistema imunológico não poderá enfrentar a doença com maior eficácia. Dicas para prevenir o câncer de colo de útero ou vacina para prevenir o vírus do papiloma humano São muitos os profissionais de saúde que recomendam a necessidade de se prevenir o câncer de colo de útero com as duas vacinas existentes para isso. A vacina bivalente Cervarix e a vacina tetravalente Gardasil nos protegem frente a diferentes tipos de infecções e cânceres de vagina e colo do útero. Cabe destacar que a vacina não nos protege em frente a todas as variedades de vírus associados ao HPV. Os exames periódicos do papiloma Assim como dissemos anteriormente, este tipo de câncer pode ser diagnosticado em suas fases iniciais. Para isso, é necessário se submeter a revisões anuais com o ginecologista. Trata-se somente de coletar uma amostra de células do colo do útero e do canal cervical para enviá-las ao laboratório e estudá-las. Muito fácil manter uma vida sexual saudável e segura. Fatores como ter muitos companheiros sexuais ou não fazer uso de determinados sistemas de proteção podem fazer com que corramos um maior risco para contrair o vírus do papiloma ou qualquer outra doença de origem sexual. Tenha isso em mente. Evite fumar o tabaco por si só não é a causa do desenvolvimento do câncer de colo de útero mas pode ser um desencadeador. Assim como indicamos no artigo no caso de fumantes as defesas podem deixar de ser eficazes na hora de enfrentar uma infecção de HPV é com o tempo essas células pré-cancerosas serão mais invasivas. Para concluir o melhor é cuidar de nossos hábitos de saúde é principalmente estabelecer revisões periódicas com o ginecologista para prevenir este tipo de doença vale a pena